Olá pessoal, Samuel Ramos aqui falando, coordenador musical da BMB Afrap, representando pelo segundo ano consecutivo a cidade de Motucatu e o estado de São Paulo no concurso nacional de bandas e fanfarras organizado pela Banfaesc, representando também o nosso querido e ilustre maestro Luiz Antônio Bolinha. Esse ano iremos participar do concurso com duas músicas, a primeira o tema de Avengers, a segunda será o terceiro movimento da peça Tributa Earth in the Fire com a música After the Love is Gone, solos do saxofonista Marcos Domingues e o nosso grande trompetista Rinaldo Santos. Tenham todos uma excelente apresentação. Marcos Domingues Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.